Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou Armadura, espada, rei ferreiro quem forjou Entre cordas e correntes minha alma é quem voou Daquele que vem à frente, pai e filho eu também sou Mas o que que eu sou? Música Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou Amadura, espada, rei ferreiro quem forjou Armadura, espada! Entre cordas e correntes minha alma é quem voou Daquele que vem à frente, pai e filho eu também sou Mas o que que eu sou? Alapê! Respeito as ancestrais Alapê! Quem vem antes de nós Alapê! Da semente somos Fruto da nascente Somos Alapê! Respeito as orixás Alapê! Mestres e tradição Alapê! Ao lugar onde eu nasci A quem devo obrigação Alapê! Alapê! Música Sou de carne e osso Mas também da pedra eu sou Sou de carne e osso Sou em os tambores Nosso rei já trovejou Sou em os tambores Nosso rei já trovejou Sou em os tambores Nós damos de voz a ele Nosso rei não se enfocou Pra fazer valer justiça É só gritar local O cabecito é O que que eu sou? Alapê! Respeito as ancestrais Alapê! Quem vem antes de nós Alapê! Da semente somos Fruto da nascente Somos Alapê! Respeito as orixás Alapê! Mestres e tradição Alapê! Ao lugar onde eu nasci A quem devo obrigação Sou de carne e osso Mas não venha me testar Sou de carne e osso Não venha me testar Se quiser saber meu nome Não precisa perguntar Se quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou o sopro dessa vida Tudo o que fui no ar Alapê! Alapê! Tudo o som que ilumina Alapê! Tudo o som que ilumina Alapê! Majestoso baobá Alapê! Ai de tudo eu tenho um pouco Sou que há e o que não há Alapê! Pela vida vou tocando Alapê! Trigente e orixás Alapê! Peço forças ao vento A terra e ao mar Alapê! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Para dar um dia, um dia Oh, 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 oh Para dar um dia, um dia Vou fora Oh, minha preta Vão fora, meu amor Em suas águas banhar Vão fora Das águas claras Vão fora de Arabi De Havaia Tanto tempo eu não lhe vejo Hum, de saudade vim escrever O teu cheiro, o teu sabor Eu carrego aonde for Toda boa renascer Dia a dia, pura flor Vão fora Vão fora Vai arudei Vão fora 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 Hoje, tanto tempo eu não lhe vejo De saudade me inscrever Música Aliás da minha Latinoamérica A força de Moçambique continua a pulsar Olha Mafalala livre Oi, Samora Marshall vive Mafalala livre Oi, Samora Marshall vive Na primeira vez que pus os pés em África Fui tão bem recebido, mal pude imaginar O Ilha de Moçambique Pois a bala em Ambane A unidade sete, família, machopo, engalanga O estibila, mozimba, tocando e cantando sua história Lembro de Vila de Canda Da festa até o dia raia Olha Mafalala livre Oi, Samora Marshall vive Olha Mafalala livre Oi, Samora Marshall vive Pelas ruas de Mafalala A revolução ainda tá no ar Ainda pode se ouvir Samora craveirinha ecoar For heróis da resistência Oi, hoje a luta continua Do tempo que identidade todos tinham de negar Hoje pra ter trabalho não é mais preciso assimilar Só quem nunca sentiu fome Pode mesmo ignorar Oi, hoje a luta continua Brasil, África, América Mafalala livre Cabo Delgaria de Moçambique Samora Marshall vive Lagunhaça, Amazona Mafalala livre Matapaman, furacacana Samora Marshall vive Coco e Galã Matapaman,ян Sacha Apario Samora Marshall vive Mãe, săn절ña Samora Marshall vive Amazón cará Matapaman, furacacana Matapaman, furacacana Matapaman, furacana inclusion Samora Marshall vive Amazona Mãe, dinamTH A luta continua, Samora marcha ao fim 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 O Azifeu é Mamu, Namor da Hera Celebrar teu dia clarear Namor da Hera, Namor da Hera O Azifeu é Mamu, Namor da Hera O Azifeu é Mamu 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 Se inscreva no canal. 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 Quem não sabe... A verdade... A verdade... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos morrer no canal. Se inscreva 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 no canal. E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Música Open up the borders so we can meet our brothers Abram as fronteiras, derrubem as barreiras Open up the borders so we can meet our sisters Abram as fronteiras, suportam as bandeiras I'll be African queen and citizen of the world Movement is my right so I dress to take a flight Aero and Aribas, Ankadao and Kekke They make travel so hard so many many people die for sea So open up the borders, let my people go Open up the borders so we can meet our people In the east, north, south and the west Open up the borders, let my people go Open up the borders, you should let me go Open up the borders so we can meet our brothers Abram as fronteiras, derrubem as barreiras Open up the borders so we can meet our sisters Abram as fronteiras, não importam as fronteiras Esse mundo é tão grande, ninguém sabe onde acaba De um lado poucos com o mundo, do outro muito sem nada Eu sou cidadão do mundo, quero dar minha girada De avião ou de busão, posso até ir de jangada Não entendo o canto do ouro, se a terra é nossa casa Me esqueceu da onde veio... todo o seu aoro em prata Viajando pelo mundo, daqui não levamos nada Daqui não levamos nada We are all triangles in this room Tchau 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 Tchau